Saindo da fábrica, a gente recabeu vim pescar Aí, você tem que aumentar o pano Esse aqui foi o que ela pegou, gente Agora pega aquele outro tamanho Opa, saiu do chão Cadê aquele grandão? Aêêêê O peixe enorme E muitos desses peixes me pegam um por um Oh my god Agora eu tenho medo de limpar a minha mãe Da mãe Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, voltei Já tomei banho Tive que lavar a cabeça Porque eu peguei uma chuva tremendo Enquanto pescava com os meus pais Mas enfim Agora eu vou Lutar descansado Porém Eu queria avisar vocês Que Depois desse vídeo Eu vou estar postando outros vídeos que foram Gravados antes Então a ordem cronológica vai ter um pouquinho de diferença Mas Espero que vocês Me entendam Porque Para parar direto e ter visto essas coisas Demora um pouquinho Mas espero que vocês Continue assistindo os vídeos Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Compartilhe com seus amigos Dê bastante joinha Para que eu Me sinta mais estimulada Para gravar vídeos E se você quer assistir Mais vídeos como esse Que são mais simples Sem Praticamente sem edição E É só Explicar bastante a vocês Escrever aqui nos comentários O que vocês acharam do vídeo Seja bom ou ruim Pode escrever aí Não tem problema Enfim Hoje é o primeiro dia de férias Que eu tenho Na verdade Eu trabalhei O dia inteiro E A tarde Eu descobri que as minhas pais Estavam pescando E eu pedi para eles Para que a gente Voltasse a pescar hoje Porque eu queria muito Desespressar Desesparecer E essas coisas Então Ainda bem que eles Toparam a ideia E a gente vai pescar Vocês devem ter visto No dia de JP No Facebook Que eu postei a foto De indo pescar Eu só não postei Eu pescando Porque estava muito escuro E não dava para ficar gravando Só depois que meu pai Ligou um pouco Da luz Que é ligada Ao carro Ainda não é o farol Tá gente É uma outra luz Que ele colocou Mas tem que deixar O carro ligado Então Para não termos Problemas de bateria Ele resolveu Ou gastar muita gasolina Ele resolveu Deixar apagado Quando a gente pescava Ele estava usando Aquelas antenas De testa Vocês devem ter percebido No vídeo Que a minha mãe Estava cortando E nem com os peixes E foi isso Quanto que a gente pescou hoje Até que a gente Consegue pescar Bastante peixe Normalmente Eu consigo pescar Um ou nenhum peixe Hoje eu pesquei Tem bastante Eu não sei nem quantos peixes Eu pesquei Tantos foram A maior parte foi Aqueles pequenininhos Mas vai dar Uma boa apitada Para apitar bem Ou está bom Mas enfim Eu vou dormir Porque essa cara É de sono Que ninguém merece E amanhã Quem sabe A gente não Volta com outro vídeo Para mostrar um pouquinho Das minhas férias E do nosso dia a dia Aqui no dia como Essas férias É tão merecidas É tão desejadas Eu quero poder Compartilhar um pouquinho Delas com vocês Então Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah E não se esqueça Curte Compartilha Se inscreva E escreva aqui Nos comentários O que você achou Desse vídeo Se você Ah E não se esqueça De seguir Me seguir Nas redes sociais DGJP Tanto no Twitter Facebook Instagram E Instagram São só os três Sá gente Mas é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau